já estou aqui com o meu Node-RED aberto tá aqui do meu Node-RED eu vou usar o dashboard 2.0 vou usar esse slider aqui onde eu vou pegar e vou arrastar aqui para dentro do meu fluxo aqui vou pegar também um debug para saber se o valor está indo para o meu mqtt para o meu broker eu só vou ligar observe que ele já perguntou aqui ó em qual grupo tem que colocar ele então vamos já criar também uma página que para enviar os valores para o meu sp32 ou seja publicar meu esp deverá assinar esses valores duplo clique nele aqui e ele já pede para que eu coloque ele dentro de um grupo vamos dar um nome para esse grupo vamos chamar o grupo de servo motor aí você pode pôr um dois depois você pode somente duplicar o que eu estou fazendo aqui tá aqui ele pede para que eu coloque uma página tá então cria uma página também para esse meu grupo servo motor então aqui dentro dessa página vem aqui nesse editor vamos dar um nome vamos chamar essa página de controle e monitoramento que é você que vai escolher isso aqui tá pode colocar de jeito que você quiser e a página eu vou chamar de controle de servo vai lá no editor que é a minha interface do usuário controle de servo o motor que é mais elegante e usar o adicionar 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 e dói e esse meu slider aqui eu vou mandar vou mudar o nome dele vou colocar aqui ó envia ângulo o nome que você quiser tá a ideia é que ele me envia um ângulo que vai de 0 a 180 graus vou colocar os 180 e só agora eu vou precisar a vamos dar um deploy aqui para que ele carregue aqui os dados aí do meu dashboard tem que dar um deploy e depois se dá um f5 aí ou atualiza sua página vamos abrir lá o meu dashboard 2.0 aqui ó então já estou com ele aberto aqui ó se eu abrir aqui o dashboard vamos puxar esse aqui um pouquinho para cá ó se eu abrir aqui o dashboard ele já deverá aparecer aqui ó alguma coisa a jóia então envia ângulo já está aqui envia ângulo para o servo 1 bom vamos voltar lá para o Node-RED e agora eu vou aproveitar o mc já vou colocar aqui um para ler o ângulo também o meu debug aqui ele vai ficar lendo já então se eu vir aqui ó vamos deixar ele aqui no determinado valor ó vou usar o deploy confirma o deploy meu debug já está lendo aqui também ó tá então eu vou fazer com que essa leitura fique lá no dashboard também não aqui no debug então vou para isso eu vou pegar um gaud vamos colocar aqui ó gaud vamos chamar esse gaud de lê ângulo tá o label é o nome que você dá para ele aqui aqui ó vamos colocar lê maiúsculo lê ângulo da forma que você quiser também tá aqui eu vou precisar colocar o valor para que ele leia também de 0 a 180 vou deixar esse você tem a opção aqui de escolher o 3 quartos tá vou deixar esse ralf aqui ó vou deixar o ralf mesmo depois você pode verificar aí como você quer eu vou ligar aqui ó e vou dar o deploy confirma o deploy vou abrir aqui o meu dashboard ó ele já apareceu ali hein beleza agora agora eu quero acertar esse grupo aqui primeiro tá então vamos lá dar uma melhoradinha no grupo vamos diminuir o tamanho do grupo olha ele fazendo a leitura aqui ó então vou ter que voltar lá no dashboard 2.0 meu lê ângulo aqui ó vou editar ele na verdade não só preciso ver aqui o tamanho dele tá com 3 por 3 vou deixar o o grupo também com 3 por 3 então vamos cancelar isso daqui edit aqui no tamanho do grupo o 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 adicionar, aí ele pede o tópico, esse tópico nós construímos na aula passada, então veremos aqui o nosso código olha só, aqui em cima é onde eu tenho meu broker, que é o teste.mosquito.org e aqui embaixo eu estou assinando a um tópico eu chamei ele, esse tópico de esp recebe, então meu node-read deverá publicar para que meu esp receba esse dado aqui eu vou dar um ctrl-c e vou lá para o meu node-read e aqui eu vou colocar ele aqui, ctrl-v vou dar o done vou dar o deploy confirmo o deploy muito bom, a primeira parte está feita, agora eu preciso ir lá no código e preparar ele para receber esse valor bom, já estou aqui com o meu OKUI aberto, o código que nós fizemos na aula passada se você não tem veja ele primeiro para que a gente possa melhorar ele aqui então aqui eu tenho já duas funções uma por conexão com Wi-Fi e uma por conexão com MQTT eu vou criar uma outra função aqui para fazer a leitura do meu valor analógico vamos chamar essa função de void analógico sem acento, tá? muito cuidado aí e vamos já para que não gere problemas no futuro colocar esse valor o nome dessa função lá dentro do nosso loop vou deixar ela aqui e o ponto e vírgula bom qual que é a ideia aqui, tá? eu preciso ler o valor analógico que está vindo lá do meu Node-RED meu Node-RED está publicando e esse cara aqui está assinando quem está assinando na verdade é aqui, ó esse nome aqui, ó ESP recebe ele lê os valores e vai colocar esses valores dentro aqui, ó esse é o meu tópico dentro do meu ele abre o caminho para eu receber o meu payload e o meu payload aqui, ó ele chegará será concatenado e eu fiz com que o nome dele se tornasse MyPayload esse cara aqui ele tem que receber então como que eu vou fazer para ele receber isso daí? então você vem aqui, ó e vou colocar o nome dele MyUnderlinePayload ele já vai ler esse valor porém eu preciso converter ele para um número para um valor inteiro então aqui eu precisarei já existe uma função pronta para isso lá no Arduino que é toInt essa função já vai fazer a conversão aí da string para o valor inteiro vou colocar o ponto e vírgula aqui bom aqui eu já consigo ler o valor e agora eu preciso colocar ele dentro de uma variável então vamos criar uma variável chamada valor underline analógico muito bom só que essa minha variável valor analógico ela ainda não existe então eu preciso criar ela vou dar um ctrl c aqui, ó e vou criar ela aqui e ela será do tipo inteira muito bom e agora eu preciso ler esse valor então vamos colocar aqui inicialmente o nosso serial .print .println aqui ele não deixa um na frente do outro deixa um abaixo do outro e o que eu quero ler aqui? o valor analógico vou colocar um delay vamos pôr aqui 500 milissegundos 500 bom agora eu acho que já joguei o valor lá para dentro do reconnect do loop então eu acho que já dá para a gente testar isso daqui, tá vamos ver now play olha só ele já está lendo um determinado valor aqui deixa eu só dar um pause e mandar o valor para cá agora olha só aqui meu nude red está mandando o dado publicando o dado e meu esp32 está recebendo esse dado o problema aqui é que ele fica recebendo o tempo inteiro tá então nós precisamos dar uma otimizada ainda nesse código é primeira coisa eu precisava criar uma outra variável para poder comparar vou dar um ctrl c aqui e vou chamar ela ctrl v de valor analógico anterior joia aqui eu já tenho as duas variáveis e agora eu vou precisar comparar as duas variáveis tá se elas forem diferentes eu quero que ele atualize o valor então para isso eu vou abrir aqui um espaço e vou colocar aqui um if então c agora eu preciso fazer essa comparação aqui dessas duas dessa que é o meu valor analógico vou dar o ctrl c e vou colocar ele aqui ctrl v for diferente exclamação igual dessa aqui é a anterior ctrl c ctrl v aqui se elas forem diferentes eu quero que ele imprima o valor e atualize o valor o novo valor analógico né então vou precisar colocar aqui uma chave e encerrar essa chave aqui depois que o delay obviamente esse delay está muito extenso ele vai demorar demais para atualizar lá aqui eu vou colocar 10 milissegundos só para que ele atualize mais rápido depois você pode voltar o tempo aí para verificar como ele se comporta e agora eu vou precisar atualizar o valor então meu valor analógico anterior ctrl c vou colocar ele aqui ctrl v será igual ao meu valor analógico ctrl c ctrl v vou colocar um ponto e vírgula aqui o único inconveniente aqui é que essa minha variável analógica anterior ela deve ser de uso global tá eu vou aproveitar a deste e já vou mandar as duas aqui eu vou dar um ctrl x e recortei as duas variáveis daqui até que eu conclua vou deixar ela aqui mesmo não é legal eu não gosto mas só para que você consiga acompanhar todo o código aqui nesse pedaço vou testar já conectou então o mqtt e o meu wi-fi já está conectado agora nós precisamos mandar o valor deixa eu abrir aqui e vamos ver se esse valor vai chegar aqui olha lá show de bola observa que ele faz uma varredura até chegar caiu a conexão mas já voltou top agora para a próxima aula nós iremos transferir esse valor para o nosso servo motor até mais fui se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos para não perder